Eu falei que a verdade ia aparecer, por quê? Porque o vereador Medeiros foi o único que manteve a palavra dele. Os outros resolveram tomar um outro caminho, que era tentar buscar o voto da oposição para ganhar, no caso, a eleição da Câmara de Vereadores. Boa tarde, vereador. Obrigada pela entrevista. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú restringiu o acesso à sede do Legislativo nos últimos dias, nesse momento grave de pandemia. Essas decisões do Legislativo têm sido alinhadas com outros poderes da cidade? O Judiciário, por exemplo, lhe suspendeu o atendimento presencial, mas o Executivo não. Qual o objetivo dessa determinação dentro da Câmara de Vereadores? Então, na realidade, o objetivo é, claro, todo o objetivo de retenção, de cuidado com o Covid, que é essa situação toda que a gente vem vivendo. O que tem acontecido na Câmara de Vereadores? Nós estamos avaliando todas as situações, como o Judiciário, como a própria Prefeitura, como algumas câmaras do Estado, Assembleia. Nós temos feito uma análise nesse sentido e procurado, junto com alguns vereadores, falado, conversado, para a medida melhor que a gente pode tomar. Nós estamos adotando hoje a restrição do plenário e tal, e a situação mais... Abrimos a situação de um, somente uma pessoa por gabinete de atendimento. Nós temos feito toda a sanitização da Câmara uma vez por semana. Essas pessoas que entram são acompanhadas por uma pessoa do gabinete, sobe e desce, somente uma pessoa por vez. Então, a ideia é justamente cuidar o máximo possível. Eu vejo que nós não podemos simplesmente fechar a Câmara de Vereadores, como algumas ações, algumas pessoas pediram e tal. Por que eu vejo que não são? Primeiro, porque todos nós... É um funcionário público, ele está trabalhando. E aquela fala de algumas pessoas que, no final do mês, o vereador recebe, o prefeito recebe, o funcionário da Câmara recebe, é real isso. Então, por isso que a gente é... O meu posicionamento particular é contrário até a essa situação de fechamento total de tudo. Eu acho que nós temos que trabalhar, nós temos que ter cuidado, e as coisas precisam funcionar, precisam andar. Claro, com cuidado, com restrição e com todo o cuidado possível, para que a coisa não desande. Eu vejo que todo local vai ter pessoas contaminadas. Eu vejo pela Câmara de Vereadores, que alguns já pegaram, já foram cometidos por essa doença, só que a grande maioria que a gente vê lá não pegou na Câmara de Vereadores. Tem vários exemplos lá, que foram de um gabinete só, os outros restantes não. Então, provavelmente ele se infectou fora da Câmara de Vereadores. E isso, quase todos os casos, lá você vê que a mulher positivou primeiro, ou uma pessoa da família, não foi a Câmara de Vereadores que estaria sendo o foco. Então, por isso que o meu entendimento é que não podemos simplesmente fechar. Porque eu já soube de Câmara de Vereadores, por causa de um caso, fechou a Câmara de Vereadores. E eu vejo assim, se for esse entendimento, todo lugar que pegar um vai ter que fechar. Mercado, shopping, vai parar tudo. Aí seria assim o lockdown para poder fechar. Qual tem sido o papel institucional do Legislativo no combate à pandemia em Balneário Camboriú? Então, na realidade, o que acontece? A Câmara de Vereadores tem uma função muito importante em legislar. As pessoas falam muito que o vereador fiscaliza e ele também legisla sobre as questões. O que acontece? O que é isso? Muitas pessoas acham que é só ele elaborar projeto. E não é só ele elaborar projeto. Porque muitos projetos que entram na casa, eles demandam de um certo trabalho dentro das próprias comissões da casa para poder ser votado. Citando um exemplo agora da semana passada, que foi o projeto da vacina. Que todos os municípios estão tentando se conveniar para poder comprar a vacina o mais rápido possível. E a Câmara de Vereadores, em acordo com o Fabrício, a gente conversou com ele para que a gente pudesse agilizar isso aí. Na quarta-feira passada, o projeto para possível compra da vacina entrou na Câmara de Vereadores às 5 horas, às 17 horas e 40 e poucos minutos. E nós chamamos todas as comissões, passamos pela Procuradoria da Casa para poder dar o parecer. Chamamos todas as comissões que eram afetas ao projeto, que são três no caso, que é a Justiça e Redação, Orçamento e Depois da Saúde. Conseguimos com que todos os vereadores já se reunissem e dessem o parecer para que o projeto na quarta-feira mesmo fosse votado. Eu, particularmente, não vi nenhum projeto hoje ser votado tão rápido na Câmara de Vereadores. Por isso que é a resposta da tua pergunta. que a Câmara tem feito um trabalho de aprovação de projetos, de trabalho nesse sentido, muito rápido em resposta a isso. Todos os projetos que entraram ao longo do ano passado, ele tem sido muito célebre na sua aprovação, porque nós sabemos a dificuldade, nós sabemos a seriedade que é essa doença, então eu acredito que a Câmara tem agido nesse sentido. No ano passado foi feita redução de valores e tal, foi no meio do ano, a Câmara deu um milhão de reais para também o tratamento do Covid, abertura de novos leitos, enfim. Eu acredito que esse ano a Câmara de Vereadores também vai ter possibilidade de estar ajudando nesse sentido. O senhor foi eleito presidente da Câmara de Vereadores após uma disputa entre o Podemos, que é o partido do senhor e do prefeito Fabrício, e o partido do vice-prefeito Carlos Humberto, o PL. Ambos os partidos estavam no projeto de reeleição do prefeito Fabrício. O que aconteceu no pós-eleição? O senhor chegou a comentar que a verdade viria à tona. Veio? Sim, o que acontece? Hoje, voltando ali, antes das sessões, até para poder deixar um pouco mais claro, já dei isso em várias entrevistas, essa situação que ocorreu, quando, após a eleição, nós começamos a conversar a respeito. E em todo momento, o PL, a fala do PL era que estaria votando no candidato que o governo escolhesse. Ou seja, o grupo, que era um dos vereadores, o que escolhesse seria o vereador escolhido, seria que todos iriam votar, os três do PL. E nesse interim, quando você entra para uma campanha, você vai atrás de votos. E foi o que eu fiz. Eu tinha apontado, falei com o Fabrício, o Fabrício disse, não, vai atrás de votos, busque o voto para poder ser candidato, dentro do nosso grupo. E foi o que eu fiz. E eu conversei com o Carlos Humberto, conversei com o Cristiano, com o Vitor Forte e com o vereador Medeiros. E o Carlos Humberto falou que o voto do PL seria daquele escolhido pelo governo. O Cristiano se colocou favorável à minha candidatura, também passou isso para o prefeito municipal, para o Fabrício. O Vitor Forte, da mesma forma, e o Medeiros, da mesma forma. Então, quando faltava 15 dias para as eleições, nós tivemos a novidade que o PL ia botar um candidato. então, houve toda uma situação desagradável, digamos assim, e aí a gente começou a trabalhar para ver o que realmente estava acontecendo. Eu falei que a verdade ia aparecer, por quê? Porque o vereador Medeiros foi o único que manteve a palavra dele, nesse sentido. Os outros resolveram tomar um outro, um outro caminho, que era tentar buscar o voto da oposição para ser, para ganhar, no caso, a eleição da Câmara de Vereadores. E o vereador Medeiros foi o único que manteve o posicionamento dele, que iria votar com o governo, que iria votar no candidato do governo, e por isso que eu falei, a minha fala foi justamente essa, que as pessoas, ao longo do tempo, vão sabendo o que realmente aconteceu. Inclusive, chamaram o vereador Medeiros de traidor e tal, e na realidade não foi nada disso. O entendimento, para quem conhece, para quem conhece os bastidores, para quem conhece realmente o que aconteceu, a única pessoa que manteve a palavra, nesse sentido, realmente foi o vereador Medeiros. O senhor anunciou o interesse em colocar em prática em Balneário Camboriú um projeto ligado ao futebol com cunho social. Como está o andamento desse projeto e ele teria ligação com a CBF? Esse é um projeto que atende 200 crianças. Eu e o prefeito Fabrício estivemos, inclusive, no Rio de Janeiro, vendo uma outra situação também, na época do Compliance, que já foi instituído na cidade lá, na Prefeitura de Balneário Camboriú, e uma das situações foi essa aí, de trazer esse projeto de CBF social para a Balneário Camboriú. E no ano passado, a gente começou a alinhar isso para poder fazer com que isso acontecesse. Aí estava já encaminhando, trabalhando no sentido do projeto, porque ele tem várias situações que têm que ser feitas. E aí, no início do ano passado, acabou que todos os projetos nossos, da cidade, enfim, foram paralisados em virtude de toda essa situação que aconteceu. Nós iremos retomar agora em março. Eu já tinha feito uma reunião com o Mazinho, que é o superintendente da fundação, já tinha passado para ele o caderno de encargos, o que nós iremos precisar da fundação, porque a contrapartida nossa é de colocar alguns profissionais e tal. E já estávamos encaminhando com isso e agora essa situação toda retornou. Então, hoje, eu não vejo possibilidade de tão cedo voltar, a gente conseguir implantar esse projeto. mesmo porque a gente está em uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu vejo que é um projeto muito importante, que atende 200 crianças, a gente, nós pensamos... Através de escolinha de futebol? É, Através de escolinha de futebol, dá todo um apoio, tem comida, enfim, é um projeto muito interessante, é um contraturno escolar, só que em virtude dessa situação toda, a gente ficou meio que de mãos atadas, não sabe... Hoje não dá nem para iniciar novamente, porque você não sabe quando que os campos vão liberar, quando que vai ser liberado, como vai ser liberado. As escolas abriram essa semana, faz um mês, e todo mundo já quer fechar as escolas. Então, realmente, esse tipo de projeto a gente vai ter que deixar, infelizmente, para uma situação, a hora que começar a normalizar, começar a pensar nele novamente. O senhor foi um dos autores do projeto inicial do Bolsa Atleta de Balneário Camboriú. Como está funcionando o projeto e ele tem cumprido o seu objetivo? Então, o Bolsa Atleta, ele foi bem no início do nosso primeiro mandato, em 2009, a gente deu início nele e tal, e aí foi uma... Sabe aquele marinheiro de primeira viagem? Era uma ideia, assim, que eu tinha muito aflorado, assim, na mente, vamos fazer o projeto e tal. E aí, chegamos na cama e já metemos o projeto, pegamos e tal, elaboramos todo o projeto, fizemos tudo. Aí, o que já esbarrou na legalidade dele, na época, claro, porque você tem que ter recursos e tal. aí, na época, era o prefeito Edson Renato Dias, Periquito, aí o que a gente fez? Conversamos com ele para implantar e tal, e eu mandei um anteprojeto da Câmara, para o Executivo, começamos a trabalhar nesse sentido. Na época, o vereador, hoje, André Meirinho, trabalhava na Fundação Municipal de Esporte, Então, houve todo um envolvimento, foi feito o projeto de lei e deu início ao projeto de lei que é hoje. Hoje, eu vejo que esse projeto Bolsa Atleta, ele tem que ser revisto em alguns casos. A gente tem que estudar novamente, tem que parar para poder analisar algumas... É porque há uma divergência, assim, muito na questão de como o atleta recebe, o porquê, essa questão nacional. Então, tem vários pontos que o próprio Conselho Municipal dos Esportes hoje já levanta que deveriam ser refeitos. Eu entendo que é um tempo hoje de a gente começar a trabalhar nesse sentido, de dar uma reformulada nesse projeto. O senhor iniciou a vida pública atuando no Conselho Tutelar. Como estão as políticas públicas da cidade com relação à infância e à juventude? Então, o Balneário Camorio, ela tem muitas entidades que trabalham, muitas entidades que trabalham forte, assim, com a criança e com o adolescente hoje. em Balneário Camorio são algumas entidades fortes, tipo o Amor para Dar, o Amor Litoral, a Associação Cristã Real Esperança, a PAI. Todas essas associações que trabalham hoje em Balneário Camorio ligadas ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um suporte da Prefeitura Municipal. Nós temos um valor muito bom em convênio, mesmo porque nós temos uma lei lá que é 1% do FIA, 1% do orçamento é dedicado ao FIA, que é esse fundo da infância e adolescente. Então, hoje, Balneário Camorio tem um recurso bom para isso. Então, e essas entidades têm feito um trabalho muito forte, ajudando muito essa área, mesmo porque, se tu for ver as estruturas dessas entidades, a grande maioria se mantém por causa do convênio que o município tem com ela. Se hoje essas entidades não tivessem esses recursos, muito poucas as entidades estariam de pé, porque a gente sabe como é, tem voluntariado, tem pessoas que estão lá por amor e tal, mas só isso não basta para ter uma associação de pé. Tem um gasto mensal? É, é um gasto mensal bem alto, porque assim, hoje os professores, hoje você não consegue mais montar uma associação só de voluntários, que trabalhem diariamente, que atendam diariamente, que dê alimentação diariamente, então, isso é bem complicado. E eu vejo que o Balneário Camorio trabalha assim, muito bem assim, ajuda muito nesse sentido de fazer esse enfrentamento, essa ajuda a essas associações que acabam dando esse retorno, essa ajuda à população, no caso. Claro que nós precisamos de vários outros projetos que possam ser implantados, a gente pode avançar, eu acredito que é importante a gente avançar a cada dia em projetos sociais, em projetos que possam ajudar a criança e adolescente, com certeza. Há muitos anos se fala na reforma administrativa no Executivo de Balneário Camboriú. Como ficou esse projeto de lei e a gente pode esperar alguma novidade para 2021? Então, a realidade, o Fabrício, quando ele entrou, eu lembro que uma das ações fortes dele, dos intuitos dele, era fazer essa reforma administrativa. Demorou um pouco para ir para a Câmara, depois foi para a Câmara, depois houve muita dificuldade na aprovação de algumas situações, acabou que o projeto ficou meio esquecido nesse longo do tempo ali. Por quê? Porque, na realidade, é uma dificuldade. São duas dificuldades. Primeiro, por causa da questão dos cargos comissionados. São muitos cargos comissionados, são muitos grupos políticos envolvidos, tu mexe com uma estrutura grande, tu diminui de 300 para 150 cargos, politicamente, isso dá uma repercussão muito grande dentro da questão política da cidade. Eu vi o projeto na época lá, o projeto favorecia muito, ajudava muito a questão dos efetivos, passava uma parte muito boa desses comissionados por efetivo, como aí não era cargo, era uma FG que se chama função gratificada. Eu acho que o projeto estava bom, redondo, poderia precisar de alguns ajustes, sim, infelizmente ele não andou, não foi para frente, mas eu, pelo que eu falei com o Fabrício o ano passado, a intenção dele era no início desse ano começar a retomar essa situação desse projeto de lei. Infelizmente, o que acontece? Eu até brinco porque parece que a gente coloca toda a culpa na pandemia, mas infelizmente hoje o governo está muito focado nessa situação. Se você for lá na prefeitura, todos os dias de manhã vai ter reuniões lá sobre o negócio da Covid, é uma coisa incrível. Todo dia que você vai na prefeitura, você vai lá de manhã, você vai ver o Fabrício que está com o médico, o Fabrício que está com não sei quem, o Fabrício que está com... É uma coisa... As pessoas não conseguem entender a dificuldade que é. Eu conversando com o Fabrício, o Fabrício falou, Marquinhos, não é nem tu abrir o TI, é tu conseguir médico, os médicos choram, os enfermeiros choram porque não estão mais conseguindo trabalhar. Então, não é uma situação tão simples. Então, eu acho que essa ideia do... Perdão, fugiu. Da reforma? Da reforma administrativa é importante, é importante, muito importante, só que é assim, eu não sei... A ideia dele era iniciar esse ano e já voltar nesse assunto, mas é aí com essa situação toda, eu não sei se vai a pauta rápido, se vai voltar. Para entrar... Teria que enviar um novo projeto para entrar novamente... Eu até conversei com o secretário da administração a respeito disso essa semana. Eu até perguntei porque eu achava que nem nós não poderíamos nem votar em virtude daquela situação da lei federal, mas ele disse que não impede. Ele já tem um estudo falando que não impede você entrar com um projeto nesse ano. Então, se for possível, se for de entendimento do prefeito, colocar agora esse ano, a gente consegue colocar sim, em pauta. O senhor anunciou que pretende promover o enxugamento dos custos do legislativo e devolver uma verba para o município para usar em um PA especializado e exclusivo à infância que ficaria anexo ao Hospital Ruti Cardoso. Há necessidade de um PA voltado somente ao atendimento infantil? Esse espaço não poderia ser como as outras UPAs que atendem toda a comunidade? Então, vamos começar no início da tua pergunta ali. É a questão da economia, né? Eu vejo que a Câmara de Vereadores tem um valor muito significativo de recursos para o andamento. É uma estrutura grande e tal que gasta. Mas eu vejo que se nós economizarmos em algumas ações, principalmente em reformas grandes e tal, nós conseguimos economizar durante o ano no mínimo 3 milhões, no mínimo 3 milhões de reais. Então, eu vejo que há uma possibilidade de... Eu já conversei com o Fabrício sobre isso. A UPA infantil, a ideia é... Porque nós já temos um terreno anexo ao hospital, que é na Rua Angelina, que é um espaço que dá para fazer essa UPA infantil 24 horas. Aí, voltando à tua segunda pergunta sobre a questão se daria para atender. Hoje sim, hoje é atendido. se você vai na UPA das nações 24 horas, as crianças são atendidas normalmente. É que a ideia da UPA infantil é que lá vai ter médicos especializados, pediatras, para atender as crianças. É um outro tipo. Uma vez, a gente discutiu muito isso na Câmara, a respeito do atendimento médico com criança. Um médico, ele está preparado para atender qualquer pessoa. Ele pode atender criança, adulto, idoso, ele se formou para isso. Só que o pediatra, ele se formou para isso e tem mais uma especialização. Ele se especializa no tratamento com a criança. Então, a nossa ideia é justamente ter, como tem aqui o hospital da criança aqui em Itajaí, a ideia é ter um UPA que atenda especificamente as crianças de 0 a 12 anos. Que aí vai dar sim. A mãe teve uma emergência médica com o filho, com uma criança, ela leva diretamente lá que ela sabe que lá ela tem um serviço especializado para a criança, para o atendimento da criança naquele local. Não no UPA, junto com os outros, que pode pegar um médico de plantão, um clínico geral, claro, que vai poder, como eu falei, vai poder dar o atendimento, mas não é um médico especializado para atender aquela criança realmente. Como estão as obras na sede do Legislativo de Balneário Camboriú? Elas nunca foram terminadas a contento. Há relatos de que até hoje há problemas estruturais na Casa do Porro. Como está a sua posição com relação às obras na Câmara de Vereadores? A reforma da Câmara, hoje nós temos uma situação judicial, que foi feito um perito, um levantamento, e a gente está aguardando uma resposta para poder, terminar essa situação com a empresa e poder fazer, então a gente já está caminhando nesse sentido. A ideia nossa é que a empresa termine o trabalho que tenha lá para poder acabar e resolver essa situação, de não ficar nada pendente. Qual que é a descoberta? É que na realidade são vários pontos. Ali foi feita a Câmara na época, que foi quando o Omar entrou, o Omar fez uma avaliação e tinha vários pontos que não batiam com o contrato. Então acabou que o Omar disse, ah, não vou pagar porque eu também não vou me meter numa fria e pagar algo que não está correto. Aí foi avaliado o perito e tal. Nessa situação houve um processo e para que a coisa acabe de vez e dê continuidade, esse processo tem que ser julgado, tem que ter uma decisão judicial. A partir do momento que tem uma decisão judicial, ah, precisa pagar para a empresa, a gente paga. A empresa precisa fazer, a empresa vai fazer para poder ser paga. Então, no momento, nós estamos aguardando essa decisão judicial para que a gente possa dar andamento nessas coisas. Mas na realidade, o que ficou para fazer são coisas pontuais. Não é nada que se, ah, tu vai lá, tu consiga visualizar assim com clareza. São pontos que acabam, é uma boca do lobo que faltou um buraco, um negócio para tampar e tal. São coisas pequenas, mas que num montante acabou gerando essa dificuldade aí. Teve a CPI que deu essa, acabou culminando nessa ação, também junto ali para poder definir, acabou para poder ter uma ação judicial para poder resolver essa questão mesmo, porque a CPI avalia algumas ações, mas não consegue, não é uma parte técnica para avaliar, para avaliar realmente só através de um, de uma avaliação de um perito para poder realmente o que aconteceu. Foi justamente isso que foi para uma decisão para avaliar, pagar um perito para que o perito possa fazer essa avaliação. O senhor era secretário de articulação do governo Fabrício até o ano passado e participou das tratativas para o início do alargamento da faixa de areia da Praia Central, uma obra que é anunciada há décadas e que foi um desejo de vários políticos que passaram pela cidade. Qual a sua opinião sobre a polêmica surgida na Câmara de Vereadores de que o dinheiro usado na obra deveria ser destinado à saúde? Então, na realidade, são discursos que às vezes são muito fáceis de fazer. É claro que você pegar, eu também gostaria de pegar 80 milhões e investir na saúde, abrir-se leite e tal. Só que na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um processo que veio para que se faça uma estrutura na cidade que há necessidade e esse dinheiro é específico para essa obra. Hoje, por mais que o prefeito queira pegar esse dinheiro e botar na saúde, ele não poderia. Porque é um recurso específico, era uma obra. E a obra, no meu entendimento, é uma obra necessária para a cidade, é uma obra que a gente, há muitos anos, vem sido pleiteada e buscada pelos prefeitos. Eu lembro desde a época do prefeito Pavan, ele fez um plebiscito na década de 90 com a população para ver o que achavam, foi votado que era necessário. E desde então, todos os prefeitos que vêm sendo eleitos na cidade vêm buscando o alegamento da faixa de areia. Então, se é uma visão errada, é uma visão errada de todos os prefeitos desde aquela época. E eu, particularmente, acho que que é necessário. Eu moro na Vila Real, eu conheço aquela região da Barra Sul, que é uma região que a gente nota que já está muito afetada com a falta de areia. Se você for lá no período da manhã, você vai ver que você não consegue mais caminhar pela praia até o final, porque tem umas pedras lá, a água já está batendo lá. Isso, 8, 9 horas da manhã, você não tem mais areia para poder passar. Então, é uma obra necessária, é uma obra que com certeza, depois de pronta, ela vai dar uma questão econômica de capacidade muito forte de reação até nesse momento que a gente está vivendo. E eu acredito que Balneário Camoril vai ser uma outra realidade depois dessa implantação. E, infelizmente, esse recurso não pode ser usado. As pessoas falam, comentam, alardeiam, algumas pessoas acabam tendo como, assim, uma forma até política de tentar se destacar em virtude de dizer, para mim, esse dinheiro deveria ser usado e tal. Mas, infelizmente, para quem conhece o que realmente pode ou não pode, esse dinheiro não poderia ser simplesmente retirado e colocado para a saúde de Balneário Camoril. O senhor vai ficar até o fim do mandato como presidente da Câmara de Vereadores? Há rumores de que o senhor pode ser candidato a deputado estadual no ano que vem. eles são verdadeiros? Sim, na realidade, o que acontece? Primeiro, o meu projeto, eu sou presidente por dois anos, nós não temos nem pensamento em reeleição, nada disso, eu acho que a gente tem que viver o momento de hoje e fazer o papel que a gente tem que desempenhar agora. Politicamente, eu acho que todo político tem que pensar quando ele tem algum projeto, ele tem que pensar antecipado, porque não adianta ele buscar uma ação, principalmente uma campanha de deputado, em cima do momento, porque, praticamente fadado ao fracasso se ele for iniciar no período eleitoral, porque é uma campanha muito difícil e complicada, mas hoje nós pensamos, sim, em colocar o nome à disposição para uma candidatura a deputado estadual, mesmo porque a gente vê que Balneário Caburio precisa de representantes, tem possibilidade de eleger na nossa região, então a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, ou melhor, já estamos trabalhando nesse sentido, estamos trabalhando junto do partido, de pessoas próximas, de lideranças, e aí, caminhando nisso, esse é um caminho que a gente desenvolve, vai fazendo esse trabalho para que chegue no momento oportuno, a gente possa fazer uma análise e verificar da possibilidade de eleição do partido, do partido, eu acredito que a gente possa, hoje, nós estamos, como tu falou no início, estou no quarto mandato, a gente já tem uma certa experiência no legislativo, nessa questão política, eu acredito que a gente possa ajudar muito a cidade nesse sentido, e aí é um trabalho que a gente está desenvolvendo, buscando, eu acredito que há uma possibilidade grande, sim, de a gente poder disputar uma próxima candidatura a deputado estadual. Falta representatividade da região nessa área legislativa, hoje? Nós temos uma dificuldade muito grande, já há muito tempo, é difícil a gente ter representante, a gente teve aí alguns suplentes, eu acho que o único da região que se elegeu realmente direto, na época, foi o Pavão e o Dado, que tiveram eleições diretas, assim que se elegeram, aí o Fabrício já foi deputado federal, mas também foi ocupando depois, e eu acho que, assim, quando você consegue uma cadeira efetiva, a gente sabe pela experiência de vereador, se for candidato a vereador titular é uma coisa, se for vereador suplente é outra, totalmente diferente, então, geralmente os nossos que assumiram foram sempre na condição de suplente deputado estadual, a grande maioria, então vai lá, assume dois, três meses, quatro meses, não sabe se no outro mês vai sair, você não consegue fazer um projeto de longo tempo, então eu acredito, é o mesmo, eu não acredito que você com dois, três meses consiga produzir realmente algo interessante para um contexto de uma cidade, de uma região, que é a nossa aqui, eu vejo pela questão do Upinha que eu falei, vamos supor, se eu fosse um vereador suplente, eu não poderia nem pensar nisso, porque é algo que pode chegar ali simplesmente na frente e terminar, então é algo que tu tem que trabalhar ao longo dos anos para conquistar, e essa questão da Upinha, falando nisso, eu acho que é uma situação muito interessante que a gente possa trabalhar no estado de Santa Catarina, no estado hoje nós não temos esse atendimento especializado infantil.